Ontem na tribuna eu abordei a indignação, a surpresa da indústria de carnes brasileira e especialmente do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas imagina também do Paraná, do senador Roberto Requião, do Mato Grosso, do Pedro Taques, do Bairro Maggi, do Jaime Campos, que foram afetados pelo embargo determinado pelas autoridades sanitárias russas à carne brasileira que chegou àquele país. Para se ter uma ideia da dimensão desse gravíssimo problema, basta dizer que em 2010 a gente exportou o equivalente a 2 bilhões de dólares em carne para aquele mercado, carne bovina, carne suína e de frangos. O impacto dessa decisão sobre a economia desses três estados, mas especialmente do Rio Grande do Sul e imagino também do Paraná, será violenta. A rasa quarteirão, como disseram alguns líderes, começar pelo presidente da UBA-BEF, Francisco de Couturra, que conhece bem a matéria, foi ministro da Agricultura, um dos líderes do setor do nosso país e que ao comandar a UBA-BEF tem atendido muito. A surpresa maior, presidente Paulo Paim, é que o Brasil, as alegações da Rússia foram questões de ordem sanitária, no controle sanitário da carne vendida para aquele mercado, havendo desqualificação desse serviço de controle sanitário. Não é possível aceitar essa justificativa russa, uma vez que o Brasil exporta para mais de 150 países e países desenvolvidos. Possivelmente, por trás dessa medida adotada unilateralmente e com surpresa, porque há dois meses uma missão técnica esteve no Rio Grande do Sul, o próprio vice-presidente Michel Temer, no mês passado, fez uma visita oficial à Rússia e em nenhum momento houve uma menção específica sobre esse risco. Daí a surpresa ontem ao tomar conhecimento, especialmente pelos frigoríficos do nosso Estado, não só aqueles que exportam carne bovina, mas especialmente de carne suína e de frangos com esta medida. Suspeita-se, no âmbito diplomático e político, que a Rússia, com esta medida, esteja fazendo uma espécie de dar o troco ao Brasil, que não tomou uma posição firme no sentido de apoiar a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, a EMC. Essa posição pode ser de discutível validade na justificativa desse embargo. O fato é que nós, o governo brasileiro, precisamos reagir de maneira firme e enérgica para mostrar a qualidade do serviço. Como conheço um pouco a atividade agropecuária, especialmente o setor exportador de carnes, nessa diversificação que fez do Brasil o segundo maior exportador brasileiro ou mundial e compete com igualdade de condições, em alguns casos com maior capacidade competitiva, o presidente Paulo Paim, é que as autoridades brasileiras precisam, com esta decisão da Rússia, ampliar substancialmente, através do orçamento da União, nem sempre aplicado no montante que foi liberado para essa finalidade, a sanidade animal, é fazer um empoderamento dos fiscais federais agropecuários que realizam esse serviço, são de grande qualidade, mas é preciso reforçar as equipes que fazem esse trabalho, ampliar os laboratórios de análise específicas para essa finalidade e liberar os recursos orçamentários previstos. Não pode, numa matéria dessa natureza, que significa também segurança alimentar, que o Brasil corre esses riscos permanentes de ser surpreendido com essas decisões unilaterais.